Música Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se agitanta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agitanta É o Brasil do nosso amor Música Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor Música Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha e se agitanta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se agitanta É o Brasil do nosso amor